Estou aqui agora com o prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, ele que também veio para a diplomação dos conselheiros tutelares do município. Prefeito, é um prazer ter o senhor na TV Folha do Brejo e, com certeza, muitas outras vezes o senhor este ano irá aparecer aqui na telinha da TV Folha do Brejo. Gostaria que o senhor falasse e relatasse para mim a importância dessa diplomação que aqui aconteceu dos conselheiros tutelares. Antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns para vocês que estão compondo a TV Folha do Brejo, que já surge como um veículo de credibilidade pelas pessoas que o formam. Estamos aqui, já foi finalizada a posse dos conselheiros tutelares e realmente foi uma posse muito prestigiada, com a presença de vários vereadores, da representante do Ministério Público, vários secretários da gestão, a sociedade em si lotou as dependências da Câmara. E isso denota a credibilidade que esse órgão, esse instrumento, essa faceta do poder público passa a ter. De 2001 para cá, o conselho passou a existir em bananeiras com eleições diretas. Então, cada pleito vai fortalecendo a imagem do conselho. Isso é a força da democracia. Cada vez que a gente sufraga o voto, cada vez que a gente se utiliza do ato democrático, esse próprio ato termina fortalecendo aquele órgão ou instituição. E no caso aqui, o conselho tutelar. Então, vários jovens foram empossados e eu, na minha fala, externei, expressei o meu entusiasmo pela presença da juventude no debate público bananeirense. Então, cinco jovens foram eleitos, o que me deixa extremamente satisfeito. E eu dizia que a gestão está de portas abertas para poder enfrentar junto com eles as dificuldades, para poder apresentar as soluções mais urgentes. E já digo aqui, de antemão, que nós vamos receber um kit para o conselho tutelar, composto por um carro, é um Citroën C4, um carro confortável, e além de computadores, impressores, enfim, todo o material necessário para o bom funcionamento do conselho. E é oriundo de uma articulação feita ainda em 2013, final de 2013, pela gestão junto ao deputado Luiz Couto, ainda com articulação feita pelo então conselheiro, o jovem bananeirense Sérgio Danilo. Eu quero fazer aqui esse registro. E dizendo isso, eu digo que bananeiras, na minha gestão, já vai recebendo recursos de seis deputados diferentes, o que demonstra a nossa capacidade de articulação, e também de maneira muito clara, muito transparente, que nós estamos despidos de qualquer querela político-partidária. O nosso interesse maior é justamente trazer mais benefícios para bananeiras. E também, na minha fala, eu externava que, cansado de pedir somente aos paraibanos, eu consegui até uma emenda com a deputada, que é paraibana, mas representa o Estado paulista, a Luísa Erundina. Iniciamos uma reforma na escola de Gamelas, com recursos oriundos de uma emenda da deputada Luísa Erundina. Então, o bananeiras está se transformando realmente em um canteiro de obras e de novas ações, de novos serviços, de equipamentos, justamente porque a gente faz esse divórcio da questiúncula político-partidária. A gente quer aproximar os representantes, que são representantes legítimos do povo paraibano, para trazer benefícios para toda a nossa coletividade.